Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Melhor treta pra marolar É em cima da laje que nós vê paisagem Se a menina tá do lado, nós já faz sucessagem Nós soca com vontade Viajar no balão, guardar as imagens na mente Puxa, puxa, prende, solta, ela joga pra trás Joga pra frente, tranquilão, tranquilinho É pai, brose a noite inteira E o que rola na treta? Fica na treta Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Melhor treta pra marolar É em cima da laje que nós vê paisagem Se a menina tá do lado, nós já faz sucessagem Nós soca com vontade Viajar no balão, guardar as imagens na mente Puxa, puxa, prende, solta, ela joga pra trás Joga pra frente, tranquilão, tranquilinho É pai, brose a noite inteira E o que rola na treta? Fica na treta E o que rola na treta? Fica na treta O que rola na treta? Morre na treta Acontece na treta Fica na treta Ninguém nunca vai saber Que o Didi pegou você O que rola na treta? Morre na treta Acontece na treta Fica na treta Ninguém nunca vai saber Que o Didi pegou você Então, fica tranquila Chama as amiguinha Na treta do Didi tem fuducinho, tem festinha Fica tranquila Chama as amiguinha Na treta do Didi tem fuducinho, tem festinha Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Melhor treta pra marolar É em cima da laje Que nós vê paisagem Se a menina tá do lado Nós já faz sucessagem Nós soca com vontade Viajar no balão Guardar as imagens na mente Puxa, puxa, prende Solta, ela joga pra trás Joga pra frente Tranquilão, tranquilinho É pai, broso, é a noite inteira E o que rola na treta? Fica na treta E o que rola na treta? Fica na treta Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Melhor treta pra marolar É em cima da laje Que nós vê paisagem Se a menina tá do lado Nós já faz sucessagem Nós soca com vontade Viajar no balão Guardar as imagens na mente Puxa, puxa, prende Solta, ela joga pra trás Joga pra frente Tranquilão, tranquilinho É pai, broso, é a noite inteira E o que rola na treta? Fica na treta E o que rola na treta, fica na treta O que rola na treta morre, na treta acontece, na treta fica na treta Ninguém nunca vai saber que o DJ pegou você O que rola na treta morre, na treta acontece, na treta fica na treta Ninguém nunca vai saber que o DJ pegou você Então, então, fica tranquila, chama as amiguinha Na treta do DJ tem fuducinho, tem festinha Fica tranquila, chama as amiguinha Na treta do DJ tem fuducinho, tem festinha